Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, seu dia, sua sexta-feira. Feliz sexta-feira para você. E, aliás, o final de semana está chegando. E eu espero que você tenha uma programação maravilhosa com a sua família. Estar em família é uma delícia. A comunhão à mesa, estar juntos é muito bom. Cuida dos seus. Seja uma boa influência. Planta uma boa semente aí na sua casa. Crie memórias. Crie memórias na vida dos seus filhos. Que eles tenham memórias maravilhosas. Que eles possam, mais tarde, contar. Olha, era assim na minha casa. A gente fazia assim. A mamãe fazia assim. O papai. Nós íamos na casa da vovó e a vovó fazia assim. Não precisa de nada sofisticado. Você sabe disso. Pequenas coisas. Eu até hoje tenho memória da minha avó paterna fazendo os biscoitos e pães de queijo. E era uma festa nesse dia. Então eu ia com os meus primos, meus irmãos. E ela ia tirando aquelas fornadas e a gente ia comendo. E é uma boa memória. Eu tenho uma memória do tempo que a gente morava na fazenda. Depois a gente ia passar as férias. E eu ficava o dia inteiro andando a cavalo. Como eu gostava daquilo. Ia pro pasto. E os momentos que meu pai ia pra apartar vaca. As vacas no final do dia. E ele levava o meu irmão. Que era pequenininho ainda. E eu sempre queria ir. E eu lembro. O quanto era gostoso estar ali com ele fazendo aquilo. Então são algumas memórias. Que me fazem bem. Às vezes eu volto lá, sabe? Só pra reviver gostoso isso. E por entender essas coisas. Que eu amo criar memórias. Nos meus netos. É muito bom. Ter essas memórias. Criá-las, né? Você viver algo. Que amanhã eles vão lembrar. As crianças. Os filhos. E eu falo a mesma coisa. Pros meus filhos. E eles se preocupam muito com isso. Em viver momentos com os filhos. Pra criar memórias. Faça isso. Saia de celular. De computador. De televisão. Vá pra mesa. Vá pra sala. Arrasta. Afasta a mesinha. Se tiver aí. Centro. E se sente. No tapete. Na sala. Com os seus. Façam. Muitas coisas juntos. Leiam a Bíblia. Juntos. Ensine a palavra de Deus. Seus filhos. Ensina. Eu. Incentivo meus netos com premiações. Eles estão agora. Os que já foram alfabetizados. Que ainda tem uns pequenininhos. Que esse ano é que serão. Eles estão nos evangelhos. Então. Quando eles terminarem de ler. Mateus. Marcos. Lucas. João. E Atos. Tem um prêmio. Eles podem escolher o que quiser. Assim foi com provérbios. Então quando eles foram alfabetizados. A missão foi. Ler o livro de provérbios. Demorou um pouco mais. Porque eles ainda estavam. Aprendendo. A ler. Aquele desenvolvimento. E tal. E quando eles terminaram. Eles tiveram direito a um prêmio. Então eu costumo premiá-los. E isso é uma delícia. Eles ficam animados. Envolvidos com a palavra de Deus. Você imagina. Meus netos mais velhos. Já leram o livro de provérbios inteiro. Isso é uma bênção. E agora eles estão nos evangelhos. Tem aqueles que ainda estão em Mateus. Os que já estão em Marcos. E todos os dias tem que ler. E todos nós temos essa meta de todo ano ler a Bíblia inteira. Então todos os dias. No mínimo. Três capítulos. De segunda a sexta. E sábado e domingo. Quatro capítulos por dia. E se você fizer assim. Você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Às vezes a gente para para ir reler aquele livro que nós já lemos. Que foi muito bom. É muito bom. Você está envolvido com aquilo que funciona. Ter esses momentos. Com Deus. Com a sua família. Levar a sério o momento. Da mesa. A comunhão. É muito importante. Essa comunhão à mesa. Orar. Orar juntos. O hábito. Adquirir o hábito de orar. De buscar a Deus. De ler a Bíblia. De estarem juntos. Construindo memórias. Em nome de Jesus. Viva uma vida. Que vale a pena ser vivida. Honre a Deus. Honre a sua família. Honre. As pessoas que Deus colocou no seu caminho. Honra. Honra a palavra de Deus. Honra as oportunidades que Deus tem te dado. Aproveita. Mantenha o foco na coisa certa. Seu foco define seus sentimentos. E ações. Então mantém o foco naquilo que é relevante. Ei, não olha para trás. Deixa o passado. O Senhor tem uma coisa nova para você. Não se distraia. Tem muita coisa acontecendo. Mas você não tem que olhar para nada disso. Você tem que olhar para aquilo que funciona. As pessoas falam muitas coisas. Mas fique com a palavra de Deus. Priorize a Deus. Você quer um grande ano. Uma grande vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Não estraga com o seu ano. Se distraindo com bobagens. Não vai perder tempo com coisas inúteis. Mas se envolva com coisas relevantes. Com coisas que funcionam. Que são as coisas de Deus. Não faça o que todo mundo está fazendo. Por favor. Não seja guiado. Pela voz da maioria. Mas pela voz de Deus. Cale todas as vozes. E fique com a voz de Deus. Em nome de Jesus. Para de se preocupar com opiniões. Para de depender da imagem. Se una com a sua família. Se envolva com a coisa certa. Quebra barreiras. Em nome de Jesus. Não viva mais com barreiras. Quantas pessoas. Que já desde do ano passado. Do final do ano. Do propósito da mudança. Que tinham barreiras. E tomaram a decisão. Eu não vou entrar no ano novo. Com essa barreira. Tinham barreiras. A Nora com a sogra. A sogra com a Nora. O genro com o sogro. O sogro com o genro. A filha com a mãe. Sabe? O casal. Gente que tinha barreira. Com o irmão. Com a irmã. E assim. Com barreiras. Dentro da igreja. E a pessoa decidiu. Eu não quero isso mais. Eu quero mudanças. Gente. Famílias que não. Se reuniam. No Natal. Por mais de 10 anos. Por exemplo. E que neste Natal. Se reuniram. Porque a pessoa convidou. Chamou. Pediu perdão. Presenteou. Fez diferente. Então. O mundo está cheio de ódio. De amargura. Joga fora esse ódio. Essa amargura. Viva no nível mais alto. Viva para algo maior. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. E a única vida que vale a pena ser vivida. É aquela que é dirigida por Deus. Que é guiada por Deus. Que é controlada por Deus. Governe. E não seja governado. Não seja governado. Pelo que todo mundo está sendo. Não seja governado por opiniões. Por achismos. Por sentimentos. Por emoções. Por pensamentos inúteis. Por passado. Seja governado por Deus. Pela palavra de Deus. E faça o que funciona. Em nome de Jesus. Fecha aí com a sua família. Em nome de Jesus. Vai cuidar do que é seu. A grama do vizinho não é mais verde. Coisa nenhuma. Vai cuidar do que é seu. Invista no seu casamento. Invista no seu cônjuge. Invista nos seus filhos. Invista na sua vida. Invista nos seus sonhos. Invista na sua casa. Essa sua casa. Transforma essa casa. Num lar. Num pedaço do céu. Invista no seu negócio. Nos seus projetos. Vamos. Mantenha o seu foco na coisa certa. Vai cuidar do que Deus mandou. Você cuidar. Não deixa ninguém ficar aí. Colocando o dedo na sua vida. Opinando. Olha uma mulher. Olha o que ela me contou. Bispa. Você acredita que eu vivi uma vida inteira. Eu sou uma mulher. Ela tem quase 50 anos. Independente. Casada com filhos. E ela dizia. Eu vivi a minha vida inteira com medo da minha mãe. Não contando as coisas que eu fazia. Com medo de contar. Escondendo tudo. Sabe? Pois quando eu vim para a igreja e começamos a ofertar e a nos desdobrar e a fazer jejum. A estarmos no domingo jejuando, buscando. Minha mãe começou a implicar. Aí você não sai da igreja. Ah, porque você fica o dia inteiro na igreja. Onde já se viu? Você está dando um dinheiro desse para a igreja. E não sei o quê. A primeira coisa também que eu disse para ela foi. Espera aí. Você não tem que dar satisfações para a sua mãe. Você tem que honrar a sua mãe. Mas sua mãe não pode mandar em você. E ela disse. Pois é. Eu precisava sofrer uma libertação. E eu comecei a me sentir oprimida. Eu vivi oprimida. Eu já estava tendo problemas com o meu marido. Porque ele achava isso um absurdo. E é um absurdo. Mas a gente dando satisfações. O tempo inteiro dando satisfações. Da nossa vida. Até que um dia veio uma palavra. Que mexeu muito comigo. E eu entendi que eu tinha que cortar aquilo. E eu cheguei. Quando a minha mãe veio já para palpitar. E aquele controle sobre eu. Eu falei. Mãe. Eu te honro. Eu te respeito. Eu cuido de você. Mas a partir de hoje. Eu estou colocando um limite aqui. Eu errei. Por não ter colocado um limite. Eu sou uma mulher madura. Eu tenho a minha família. E assim. Você não vai mais. Ter esse controle sobre mim. Eu sou uma crente. Eu sou uma cristã em Jesus. Eu estou na igreja. Eu faço os jejuns. Eu sou uma doadora. E acabou. Ela falou. Eu era covarde. Eu tinha medo. Eu não sei porquê. E eu. Estava já tendo problemas. Sem paz. Oprimida. E eu tive que romper. E olha. Eu posso dar muitos testemunhos de pessoas. Que tiveram que romper com várias situações. Que estavam escravizando. Oprimindo. Pesando. Tirando a liberdade. Era uma escravidão. Era um julgo. E elas tomaram a decisão. Chega. Estou fazendo uma risca aqui no chão. Não vou mais deixar isso acontecer comigo. Não vou mais permitir isso. E se libertaram. É interessante. As pessoas se colocam. Em cada escravidão. Debaixo de cada julgo. Elas podem sair. Não conseguem sair. Mas muitas. Graças a Deus. Ouvindo a palavra. Tem saído. Tem quebrado barreiras. Gente que vivia debaixo do julgo. Da dependência da imagem. Das opiniões. E que foram livres. Estão livres. Ei. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Não se meta em julgo de servidão. Viva livre. Mantenha o seu foco em Deus. Na coisa certa. Governe. Mantenha-se focado na coisa certa. Cuida do que é seu. Invista naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus te capacitou para mais. Você tem dons. Tem talentos. Vai investir. Acredita em você. Acredita em você. No que Deus colocou nas suas mãos. Valoriza o que é seu. Dá valor ao que eu... Aquilo que é seu. Alguém disse assim. Bispa. Na minha casa as pessoas diminuíam as minhas coisas. Mas você sabe por quê? Porque eu não valorizava. Eu não honrava. E você tem razão. Se a gente não se respeita, ninguém vai nos respeitar. Se nós não nos valorizamos, ninguém vai nos valorizar. E ela disse, eu mudei isso. E a partir do momento que eu passei a cuidar, a elogiar, a honrar a minha vida, a minha família, tudo que eu tenho. O que Deus me deu, isso mudou. Então honra o que Deus te deu. Valoriza, cuida. Então, Deus abriu os olhos de Agar. E ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Que coisa. Aqui, o Abraão tinha mandado Agar seguir a vida com Ismael. E aí a água acabou. Ela entrou em desespero. Por que ela entrou em desespero? Porque ela tinha esquecido de tudo que Deus já tinha falado. Todas as promessas que Deus tinha feito a ela lá em Gênesis 16. Ela esqueceu. E aí, ela chegou a abandonar o menino debaixo de uma árvore para não vê-lo morrer. Porque ela já enxergou morte, ela enxergou o fim. É o fim, acabou. Não tem mal o que fazer. E aí o anjo falou, o que te aflige, Agar? É interessante? O que te aflige, Agar? O que te aflige? Quer dizer, por que você está desse jeito? Você já esqueceu todas as promessas que foram feitas a você? Você esqueceu de tudo? Como é que você dá? Tudo como perdido. Como é que você define a sua vida por um momento? Agar tinha definido a vida por um momento. Mas, quando o Senhor falou com ela, ele abriu os olhos dela. E ela viu uma fonte que estava lá o tempo todo. Não é que a fonte apareceu como mágica. A fonte estava lá. Mas a aflição, o desespero não deixavam ela ver. Ela não estava vendo. Mas a solução estava lá. E o Senhor abriu os olhos dela e ela viu. Foi lá, pegou a água. Deu para o menino. Seguiu. E num deserto, ela viu a morte. E foi num deserto que ela construiu a vida dela. Não é o fim. Não acabou. Talvez você está aí, já definindo a sua vida por um momento. Achando que acabou. Que não tem mais nada de bom para tirar daí. Já está abandonando. Ela abandonou o filho. Eu não sei o que é que você já está abandonando. Que você já está deixando. Porque acabou. O Senhor está dizendo, para. Não abandona nada. Não defina a sua vida por um momento. Não haja dessa maneira. Não acabou. Tem uma fonte aí. Tem uma saída. Tem uma porta. Tem solução. E hoje eu creio. Que o Senhor está abrindo os seus olhos. E você vai ver a fonte. A saída. O socorro que você não estava vendo. Porque Deus não terminou com você. E você não vai terminar dessa maneira. E ainda que você não veja a saída. Tem uma saída. E Deus vai abrir os seus olhos. E você vai ver. E vai continuar. E vai construir uma grande, maravilhosa e poderosa vida. Então, para ela tinha acabado. Ela já tinha até abandonado o filho. Talvez para você algo acabou. E você já está abandonando. E o Senhor está dizendo, não acabou. Não acabou. Tem a saída. Tem uma fonte. E eu estou abrindo os seus olhos. E você vai ver. Você vai ver a saída. Você vai ver a fonte. E você vai seguir adiante. E vai construir uma vida poderosa. Pega a palavra. Confie em Deus. Porque Ele está falando com você. Não abandona nada. Não defina a sua vida por esse momento. Tem uma fonte que você não está vendo. Tem uma saída que você não está vendo. Mas Deus vai abrir seus olhos. Ele vai te mostrar. Você vai ver a saída. Você vai ver a fonte. Você vai pegar dessa água. E a água normalmente é que representa a palavra. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Você vai ver o cumprimento dela. Então se anima. Ó. Foco no propósito. Busque a Deus com toda a força. Clame ao Senhor. E tenha certeza que tem uma fonte poderosa. Jorrando aí. Seus olhos serão abertos. E você vai ver. E vai seguir o seu caminho em paz. E com vitória. Deus não te deixou. Não te abandonou. E vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Talvez nesse momento. Por não ver saída. Você começou a achar que acabou. E já esqueceu tudo o que Deus falou com você. Não. Você tem promessas. E Deus vai cumprir todas elas. Tem uma fonte. Que ainda que você não esteja vendo agora. Você a verá. Porque Deus vai abrir seus olhos e vai te mostrar. E você vai poder seguir adiante. Com muito louvor. Com glória. Vai testemunhar a glória de Deus. Confia. Porque Deus está do seu lado. Está com você. Levante-se e vai. Mantenha o foco na coisa certa que é o Senhor. Confia na palavra dEle. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, abençoada que está comigo. Que essa palavra tenha entrado, vestido, consolado, animado, encorajado, levantado essa pessoa. Que o coração dela já tenha sido curado. Que tenha sido como um bálsamo. Que ela se sinta abraçada, amada. Porque o Senhor a ama. O Senhor está com ela. O Senhor não a deixou e não vai deixar. Não é o fim. Ainda que pareça. Não acabou. Ainda que pareça que acabou. Que o melhor é ela largar tudo. É abandonar o que ela não pode abandonar. De jeito nenhum. Na verdade, a Gai já estava abandonando. Aquilo que o Senhor prometeu, fez promessas para o menino. Para a vida daquele menino. E ter aquele menino com ela representava viver todo o cumprimento da promessa. E ela já estava abandonando. Como que eu não quero ver o pior. Ela já deu tudo como perdido. Ela estava esperando o pior. Mas que maravilha, Senhor. A palavra está aqui. E o Senhor vem e diz assim. Por que? A pergunta foi essa. Por que você está assim? O que te aflige? E eu creio que o Senhor está fazendo a mesma pergunta para ela. Por que você está aflito assim? Por que você está aflito assim? E eu não te prometi? Eu sou com você. Eu te fiz promessas. Eu vou cumprir. Eu não te deixei. Não acabou. Tem uma fonte maravilhosa aí. Ainda que você não esteja vendo. Eu tenho vitória para você. Abençoa a vida dela com esse entendimento. Que a palavra tenha entrado. E que ela se sinta confortada, Senhor. Segura, amada. Porque o Senhor está com ela. Ainda que tudo esteja difícil e pareça perdido. Não está perdido. Não acabou. A vitória é dela. O Senhor vai cumprir tudo o que prometeu. Tudo o que ela tem que fazer é crer. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagra tudo. E toma posse de mudanças, de transformações, de barreiras quebradas. De corações quebrantados. De famílias restauradas. De lares abençoados. De um povo forte. Eu abençoo o teu povo, Senhor. E eu profetizo sobre essa pessoa. O espírito continuista, consistente, estável, resiliente. Que ela governe. Que ela domine. Que ela se levante e vá além. Porque a graça tem um são sobre ela. E ela pode mais. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Mão são de conquista. Mão são dez vezes mais. Que o teu povo, Senhor. O nosso povo. Tem uma mente de governo, de domínio. Uma mente sábia. Provedora. Que esse povo se levante como direitos, provedores. E atuem como a mão do Senhor aqui. Que possam plantar a boa semente da generosidade todos os dias. E assim o Senhor vai derramar mais e mais favor. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham recebido a palavra. Tenham sido confortadas, renovadas. Já tenham mudado a postura. Alinhado o foco. Já tenham se levantado decididas a se alinhar com o Senhor. E confiar num Deus que não falha. Num Deus presente. Num Deus amoroso. Num Deus real. Muito obrigada por tudo. Eu peço a tua bênção. Tua minha bênção. Agradeço demais. Peço que o Senhor sustente o nosso povo no propósito. Muito obrigada Senhor. Obrigada. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari. 9, 9, 5, Namó. Que é onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus Kisara. Em todos os nossos templos e horários. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2023. Amanhã o clamor dos meus projetos de conquistas para 2023. Às 7 ao meio dia em todos os nossos templos. Domingo terceiro jejum. A celebração da Santa Ceia do Senhor. A consagração dos dizimistas. Um dia maravilhoso. Tenho certeza disso. Esteja entre nós. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube. Facebook. Instagram. Twitter. Getter. Parler. Tiktok. Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas. Tiktok. 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 Legenda Adriana Zanotto